Bom dia, bom dia. Minervina, esse aqui é o Alberto. Como vai Minervina? Bem. Está se acostumando com a vida da cidade? Bem, eu por enquanto estou na espreita, né? Depende muito dos futuros, acontecimentos vindouros que vem vindo ainda aí. Bom, eu antes de vir para cá, eu fiz um prognóstico e fiz também uma promessa, porque eu sou muito religiosa, uma religiosa mesmo, graças a Deus. Mas, se meu prognóstico não falhar, a coisa vai ser boa mesmo. Faço vós para que seu prognóstico se realize. Muito obrigada. Ô, Nini, a sua tia está te chamando. Chamando para quê? Eu sei lá, e quem é que sabe o que está se passando na cabeça da dona Melita? Eu já vou. Alberto, amanhã eu falo com você. Alberto, quando é que você vai deixar de ser pianista profissional? Isso é outra coisa que a tia não aprova em você, trabalhar naquela boate. Mas eu preciso viver, Nini. Tocar piano é uma profissão honesta como outra qualquer. Eu sei. Inclusive, eu já disse a tia que você só está trabalhando na boate enquanto termina os estudos. Ah, mas mesmo assim não adianta. É, a dona Melita é uma mulher de amargar. Mulher mesmo enjoada. Vou falar em boate. Se vocês quiserem, eu posso me empetecar toda, me ter um permanente em mim. E nós vamos fazer uma visita ao seu Alberto lá na boate. Vamos? Boa ideia. Vamos. Minervina, o que é isso, Minervina? Eu tenho que ir, Alberto. Amanhã eu falo com você. Vamos, Minervina? Minervina, o que é isso, Minervina?